Música Muito bem galera, o negócio é o seguinte, vocês podem se lembrar, semana passada, meu grande amigo Bolinha teve que fazer uma cirurgia no nariz Será que ele tá de boa, não tá de boa? Música E quando ele voltou pra casa dele, a casa tava inteira zoada, fizemos um galinheiro Ó que surpresa, Bolinha, precisa descansar, ficar tranquilo Acabei de sair de operação, vou fazer essa parada na minha casa Música Emelho e Alan No quarto a gente não mexeu em nada Tchau Bolinha Que negro ignorante, filha da mãe, como é que na próxima vez você morra na vez de operação O Bolinha ficou bravo, mas não tanto Não fala com o Alan, não fala com o Emílio, falou mal de mim no Twitter Pô, bola não sei o que, bola não sei o que lá, ele tá muito bravo Música Ele toda semana tá tendo que voltar ao hospital pra fazer treinagem, enfia uns canos no nariz, tira o sangue, faz um monte de coisa Então quer dizer, ele fica fora de casa Então eu vou tentar falar com ele, ver que horas que ele vai sair E nós vamos entrar na casa dele de novo E vamos fazer outra surpresa pra ele Bola, irmão, beleza? Como é que você tá, fio? Não, tô ligando pra ver como é que você tá, como é que tá o nariz, o que você tá fazendo Hoje você vai sair, fazer alguma coisa, de repente a gente pode se encontrar Ah, sei lá, velho, o que você tem pra fazer hoje? Então as duas horas você vai sair, você vai ter que tá no hospital pra fazer a drenagem, a limpeza do nariz, é isso? Não, pra saber, se não passar vai pra te visitar, entendeu? De repente te bater um papo, sei lá Mas já que você tem isso, beleza, então vamos marcar outro dia aí Tá seco, tá grosso, velho Nós vamos esperar o Bolinha sair, vamos mandar um paparazzi e alguém meio escondido atrás dele Pra ir vendo o trajeto, pra gente ter tempo de preparar a surpresa na casa dele A casa dele ainda tá sem móvel, sem nada Pega o Caio, nosso produtor, fica com o carro esperando ele sair O Caio vai passando pra gente, onde ele tá, quando o tempo dá, a gente tenta armar alguma coisa Só que eu acho que tem que ser um negócio mais agitado, né? Aquela última vez eu acho que ele ficou meio bravo, porque o negócio é meio parado Fazer um negócio mais legal pra ele Nós estamos aqui na Raposo Cavalho, estamos seguindo ele, tá? Parece que ele tá indo pro hospital mesmo Fechado, irmão, obrigado, estamos indo pra lá então Valeu, fio, valeu, um abraço Estamos chegando aqui na casa do Bolinha Chegando aqui, Bola, vou falar que a gente vai trazer coisa pra mobiliar a casa dele de novo Vai tá só empregada aí, certo? É, tá, tá, acho que é Dona Maria A gente vai ali na casa do Bolinha trazer os móveis novos pra ele aí Beleza? Pode liberar aí? Vai entrar por aqui? Tá Entrar por aqui, ó Já entramos e agora nós vamos chegar na casa dele e conversar com a empregada Ela usou a casa do cara de novo, velho Então a gente veio aí trazer a mobília pra gente fazer a casa nova dele Porque a gente quebrou tudo na outra semana Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem A senhora tá aí? Já tá saindo? Já tá saindo Ela liberou a gente pra entrar já Show de bola, Cheguinho, show de bola Obrigado, viu? De nada A casa é nossa, a bola Não, não tem nada Porque vocês quebraram tudo Ele arranjou uma TV véia aqui, ó Eu trouxe um convidado aqui Paulinho, por favor, vem pra cá Vamos pôr lá uma festa bem legal Surpresa pro Bolinha Eu e o Paulinho Rola Vamos buscar os convidados Enquanto isso, o Chego vai dar a geral aqui Montar um negócio bacana Vai ser uma festa, irmão Inesquecível Pô, você fala, é bonito, é bacana Eu paro e eu vou ver se ela pode Se ela topa participar da festa Eu acho que já tem duas Tem duas ali, tem duas ali Olha o cabelo dela Olha, é, um corpo bonito Se a gente tá fazendo uma matéria Eu vou fazer uma festa surpresa Pra um grande amigo meu Vocês topam? Não sei como é que vocês estão aí A gente topa, sim De boa? A gente topa tudo Como é que você chama? Núria Núria e? Danieli Entrem aqui, show de bola Já pegamos as primeiras Olha, material, ó Olha Gostou a bola? E, meu, não sei se você tá podendo Sair daqui, enfim Queria saber se você topa participar com a gente Posso De boa? Por favor, então Bacana É, ô, comissão de frente legal Como é que você chama? Kelly Pode ir pra gente, de verdade? Pô, fechadaço Mais outra Olha a alegria da turma Aê A gente acabou de chegar aqui O bolinho acabou de entrar no hospital Vamos esperar agora Assim que ele sair daí Me dá um toque, tá bom? Estamos aqui na saída Esperando ele Acho que ele vai demorar um pouco, né? Como é que tá aí? Tá show de bola, irmão Já peguei mais três convidadas aqui Coisa bacana Paulinho aprovou Acho que tá bom, né, meu? É que ele gosta pra caramba, né? Tô achando que o cachorro tá meio avulso aqui Tem que fazer uma coisa Deixar ele no clima também Não queria mexer com o cachorro O cachorro é o xodó dele Ele vai ficar muito bravo, irmão Quando se alguma coisa comigo E eu morrer A única coisa que eu peço É pra que o bola cuide do meu cachorro Só isso Cuidando do meu cachorro, hein? O que vocês acham do bolinha, meninas? Ai, eu acho que gostoso Mas por que bolinha? Pequenininha, bolinha Mas por que bolinha? Pequenininha de cotorna Oi, o bolinha acabou de sair Tamo indo aí pra casa já Tá ficando bonito aqui, hein? Ó Silêncio aqui agora, hein? Por favor Vamos naquela casa ali, ó Onde tá com a porta aberta Vamos lá, vamos lá Vai, Paulinho, vai, Paulinho Agiliza, vamos lá Bora, 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 bora E agora é só esperar ele chegar, isso? A gente só tem que ver o cachorro dele, né? Você vai zoar quase É que fica justinho Porque é mais baby look, entendeu? Bicho, que sacanagem, cara Quase, vem E aí, onde vocês estão aí? Tá vendo o carro do bolinha? Tá perto aqui da casa dele? Tá entrando na rua Da casa do olho agora Vamos ficar esperando aqui? Pra enxergar a gente entra Minas, ele tá chegando Hora que a porta abrir Que ele Você vê que ele apareceu Uh, dança E nós vamos entrar Acabou de chegar Prepara as coisas aí Tá chegando o carro aí, hein? Hora que abrir a porta Grita, faz festa Porque ele vai matar a gente Festa fobola aí, a festa fobola aí Festa pro ser, irmão Olha aí, bolinha Olha aí, tudo certo Hoje Você pode saber se tá legal Na risa, irmão Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Ó, você tá ali, ó Ó, você tá ali, ó Tá ali, ó Olha esse Ó, você tá ali Tá ali, ó É pra ele ficar no clima Mas foi tudo bem hoje Beleza Travesti no meu cachorro, velho Só isso que eu te falo Quando o travesti na minha casa Ele chama o meu cachorro Tô pedindo pra você sair Por favor A gente faz de tudo Pra agradar o cara Não agrada Vai lá, Tiago Eu tô falando Sai, velho Vambora Vambora Vaza 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 Só quero saber se tem de boa, velho Te falei, né? Você tá risada Desculpa É, pedi desculpa O cara ficou muito pistola, velho Olha ele aí, ó Desculpa, velho É, só a joelha, bolinha Pra você Ah, dormi Apanho dois anos desse cara Então valeu, tá? Tá muito bravo Semana que vem tem mais? Se Deus quiser, né? Então tá Tchau Eu vou embora Porque eu não quero apanhar não Tchau 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 Tchau